Nesses últimos anos vitoriosos da história do Atlético, a gente já vivenciou equipes que tinham referências muito claras e que acabavam fazendo muita falta para as equipes. Eu acho que talvez a maior delas foi o Nicão ali, 2020, 2021. Era muito difícil o Atlético jogar bem, ganhar jogos sem o Nicão, mas já teve algum momento que era muito difícil jogar sem o Bruno, já teve algum momento que o Terãs era essa referência técnica primordial para a equipe. Mas eu acho que nenhuma delas foi tão importante como o Fernandinho vem sendo na temporada 2023 do Atlético. E querendo ou não, passa a ser algo previsível quando a gente entende de quem a gente está falando. A gente não está falando de um jogador qualquer do futebol brasileiro, a gente não está falando de um jogador qualquer do futebol mundial. A gente está falando de um cara que também era uma referência técnica para o melhor treinador da história desse esporte, que era o Pepe Guardiola. Então é natural que o Fernandinho faça muita falta. E é até óbvio o que eu estou dizendo para vocês. Pô, o Fernandinho faz muita falta. A gente consegue perceber. Mas a minha intenção aqui é dizer como o Fernandinho vem fazendo falta e como o Atlético pode sobreviver nessa decisão contra o Botafogo sem o Fernandinho. Obviamente é uma sugestão, né? Eu não tenho essa fórmula, senão eu já teria passado para a comissão técnica do Atlético. Mas assim, para e pensa no Fernandinho como um guarda de trânsito num cruzamento muito movimentado no centro de Curitiba. Eu sei que você pensou em algum centro ali de Curitiba onde você tem cruzamento para cá, cruzamento para lá, fica tudo muito confuso. É o time do Atlético sem o Fernandinho. Nada funciona, vira um grande caos. O Atlético, ele vem fazendo partidas caóticas. Que ele, durante um bom tempo, faz coisas certas. Ele começa a fazer coisas erradas e ele não sabe por quê. Ele volta a fazer coisas certas e ele não sabe por quê. Parece um Atlético muito descoordenado. Óbvio, isso tudo alinhado a um trabalho que a gente superquestiona por parte do Paulo Tur. O Fernandinho era o cara que trazia esse equilíbrio para a equipe dentro de campo. Era o cara que trazia orientações para a equipe dentro de campo para que fosse uma equipe melhor coordenada, que soubesse mais os caminhos, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar. E a gente sempre falou para vocês, o Fernandinho é um cara muito importante nas três fases do jogo. Defendendo, construindo e atacando. E eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês. A gente já vem basicamente três jogos sem o Fernandinho e são três derrotas, né? Porque o Bragantino jogou poucos minutos ali. Enfim, eu acho que isso só já mostra como ele faz falta. Mas, por exemplo, o Fernandinho contra o Flamengo, ele achou dois passes ali no último terço. Um para o Vitor Rocha, outro para o Kelvin cruzar e o Eric fazer o gol. Que são passes assim que a gente não vem encontrando. Ontem contra o Grêmio, a gente chegava bem até uma intermediária, a bola caía ali no pé do Vitor Boiana, a bola caía no pé do Christian. E assim, nenhum conseguia encontrar um passe da qualidade que o Fernandinho encontrou naquele momento. Porque a gente sabia que cada vez mais era um Fernandinho influente nesse último terço de campo. A gente vinha comentando que era cada vez mais um Fernandinho dos gols, cada vez mais um Fernandinho das assistências. Isso vinha sendo muito importante para o Atlético. Existe uma lenda que o Fernandinho é violento, né? Existe uma lenda que o Fernandinho é um cara que bate muito. O Fernandinho não é um cara que está no auge da sua forma física. Eu acho que a idade dele já diz por onde ele está no momento mais de queda do que de ascensão. Ele viveu ali o auge da forma física no Shakhtar, no próprio Atlético, no City. Com 38 anos, ele é um cara que compete pra caramba, mas ele não é um cara que está no auge da sua forma física. Por isso que ele acaba fazendo muitas faltas. Mas o Fernandinho tem um mérito muito grande, que é controlar transições. Ele controla transições quando a gente não tem a bola fazendo faltas. E essas faltas do Fernandinho vêm fazendo muita falta. Porque, assim, é um Fernandinho que ele entende que ele não vai conseguir competir correndo, competindo, corrida com os adversários, e ele para da maneira que ele consegue. E hoje a gente vê, por exemplo, o Atlético tomando dois gols de transição contra o Grêmio, o Atlético tomando golzinho em transição contra o Galo. O Atlético tem muita dificuldade pra defender transição. E é aí que entra essa falta do Fernandinho. Óbvio, antes a gente também sofria gols de transição. Mas não ter o Fernandinho, que tem essa inteligência, que tem essa malandragem, que tem esses atalhos do campo, fazem muita falta. Então, assim, além disso, é o nosso ritmista, né? É o cara que ele entrega ao Atlético algo muito importante, que é a retenção de bola. O Atlético é um time que ele tem dificuldade de manter a bola no pé. Teve 65% de posse de bola no primeiro tempo, mas foi uma posse de bola muito entre os zagueiros, entre os volantes. Foi uma posse de bola pouco agressiva durante boa parte desse primeiro tempo, principalmente a reta final, ao ponto de saber os caminhos. E o Fernandinho era esse, cara. Quando eu falava que o Fernandinho era o porto seguro do Atlético, era pra isso. A bola cai nele, ele sabe dar um passe longo, ele sabe dar um passe curto, ele sabe fazer uma jogada mais dinâmica, ele sabe fazer uma jogada onde, porra, ele abra com o lateral, ou ele sabe atacar mais pelo meio. Ele faz o Atlético ser um time melhor. O Atlético sente uma falta absurda do Fernandinho. E eu nem cobro os jogadores que vêm tentando substituir o Fernandinho. Porque além do Fernandinho ser o craque desse time, o Fernandinho é o cara que ele tenta consertar vários problemas que o nosso treinador não sabe resolver. Então dá pra dizer que ele é um técnico ali dentro de campo, ou um orientador muito importante dentro de campo. Então, assim, vem sendo uma falta muito grande nas transições, na hora de atacar, até mesmo na hora de defender. Até mesmo na hora de defender. Aí você vai me perguntar, Thiago, nesse meio de semana a gente tem uma decisão contra o Botafogo, a gente não vai ter o Fernandinho. O que fazer pra não sofrer com essas transições, sabendo que o Botafogo é um time muito bom em transições, e assim que a gente consiga, pelo menos, se classificar? Cara, é difícil falar isso. É difícil falar isso porque eu fui muito contra a escalação contra o Atlético Mineiro. Mas esse jogo contra o Botafogo eu optaria por três zagueiros. Primeiro, pra quando você sofrer uma transição ofensiva do time adversário, você ter mais peças pra quebrar essa transição. Se você tiver ali, seus dois laterais espetados, seus dois volantes buscando jogar, e só dois zagueiros nessa construção, quando os caras contra-atacarem, em algum momento vai gerar superioridade numérica. Então eu buscaria jogar com três zagueiros, nesse jogo contra o Botafogo, eu vou fazer até um vídeo explicando mais ou menos a minha ideia. E o jogo contra o Botafogo, cara, é a gente tentar ter controle do ritmo. Independente de quem tá em campo, se fosse o Vitor Bueno, se fosse o Teran, se fosse o Hugo Moura, se fosse o Alex Santana, talvez eu até penso no meio-campo com o Alex, Eric, Cris, acho que pode ser um meio-campo mais equilibrado nesse cenário como um todo, em questão de saber defender e saber atacar. Mas eu acho que é saber quebrar ritmo. E o Fernandinho, ele dá aula disso. Saber fazer falta, saber... Pô, precisa dar um bicão? Dá um bicão. Precisa fazer uma finalização pra fora só pra demorar essa reposição de bola? Faz essa finalização. E óbvio, tentar ficar ao máximo com a bola. Ter coragem pra ficar ao máximo com a bola. Sabe? Ah, manda a bola lá pro Fernando. Fernando recebeu a bola? Tenta uma inversão lá na direita, com o Canóbio, pra que a marcação adversária demore a chegar. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, foi invertendo bola que a gente chega ao gol. Tenta atrair o Botafogo pra tentar sair rápido, e não necessariamente gastar com pressa essa jogada, mas usar momentos de respiro. Esse jogo contra o Botafogo, se a gente oferecer ao Botafogo o ritmo do jogo, é tudo que eles querem. Óbvio que em alguns momentos a gente vai defender em bloco baixo. Provavelmente a gente vai defender em bloco baixo mais do que eu gostaria. Até porque o treinador, ele é o mesmo treinador do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas assim, eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Porque se a gente ficar só sendo atacado, sendo atacado, primeiro tempo vai estar 2x0 pro Botafogo. E hoje eu não sei se o Atlético tem força pra fazer um gol. Então o Atlético, ele, repito, precisa saber quebrar ritmo, precisa saber fazer falta, precisa saber impedir o jogo do Botafogo ter sequência. Mas o jogo dele precisa ter personalidade. O jogo do Atlético, nas últimas partidas, vem sendo muito sem personalidade, e eu acho que isso pode se dizer, sim, que é por causa da saída do Fernandinho. Mas essa personalidade, ela tem que vir dos próprios jogadores. tem que ser estimulada pela comissão técnica, tem que ser estimulada pro Paulo Turra. E me desculpa, o Christian é um cara de personalidade, o Eric é um cara de personalidade, o Alex é um cara de personalidade, o Canobi é um cara de personalidade, o Teran é um cara de personalidade, o Vitor Bueno, o Vitor Roque. Não vem me falar que esse elenco é um elenco covarde, porque eu já vi esse elenco vencendo lutas que duvidavam muito dele. Mas, pra isso, mas pra isso, é... Precisa ter coragem. Precisa ter coragem pra competir, precisa ter coragem pra correr, precisa ter coragem pra... Pra, repito, não permitir que o controle do ritmo do jogo seja do Botafogo. Lembra que eu falei do guardinha de trânsito? É... É aquilo. Você não pode dar o apito pra um transeunte qualquer, senão ele vai fazer sua bagunça aumentar ali na... Na rotação ali do trânsito no centro de Curitiba. A gente precisa organizar esse trânsito. É um trânsito muito desorganizado, algumas batidas vêm acontecendo e tudo mais. A gente tá sem o chefe ali. Mas, não é porque a gente tá sem o chefe que os outros não podem fazer. O Atlético precisa se organizar sem o Fernandinho. Faz muita falta? Faz. Mas, é questão de sobrevivência agora. A gente pode sair da Copa do Brasil.